O teórico e professor da USP, Ciro Marcondes Filho, participou da 25ª edição da Semana de Comunicação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hoje aqui eu devo falar, comentar um pouco a atuação da imprensa brasileira nos últimos tempos, especialmente nas últimas décadas, e qual foi a sua influência na nossa própria situação política atual. Eu acho que os estudantes de jornalismo têm que participar de um debate, é um debate importante, não só acadêmico, é um debate quase que cívico. Você está vivendo num país que se transforma muito rapidamente, é importante estudar o papel da imprensa, o papel do jornalista, o papel da opinião pública, exatamente como hoje atores importantes da cena brasileira. A programação segue pela manhã até sexta-feira no pequeno auditório do Campo Central. Ontem tivemos o Frederico Tavares, amanhã temos o José Macho, jornalista e professor da UEL, e na quinta e sexta temos profissionais da área do jornalismo independente, também para apresentar suas soluções. Durante a noite é a vez da 19ª edição do Seminário de Inverno, que também tem como tema o jornalismo em contextos de crise. A Semana de Comunicação é um evento voltado para a graduação, com palestras e oficinas. O Seminário de Inverno, além das palestras, reúne também artigos de pesquisadores que enviam seus papers para apresentação. Então, além das palestras, acontece também a apresentação de papers de pesquisadores. É um evento voltado para pesquisa, mais direcionado para mestrado, para alunos que fazem ou realizam iniciação científica.